12 Indies Brasil trazendo aqui para vocês, Simply Red Angel, versão Black aí, muito legal hein, lembrando que esse single também tem a versão House, que a DJizada gosta de tocar aí, se liga. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.